Ah, é só que eu vi depois. Esse foi o que eu postei. Ela me mandou aquele... Que puxão botar nele a mamar. Não, eu liguei pra ela. Ela perguntou se eu ia ir lá hoje. Eu digo, não. Eu vou deixar pra ir amanhã, depois. Acho que vou precisar de álcool. Alguma coisa pra comprar. Alcool 70 que tem passado no umbigo, né? Pula onde? Pula onde? Pode ser? Vai ter que ver um dia pros padrinhos e vir lá batizar. Quantos padrinhos são? Afinal, eu nem sei quem são os padrinhos. A Michele, o Laura, a Bruna, o Marcelo, o Fabiano, a Ingrid, a Amanda e o Ronaldo. Tá. Só que nesse fim de semana o Ronaldo vem e ele tem que ser batizado nos sete dias, né? Domingo o Ronaldo vem. Quer dizer, amanhã o Ronaldo vem. Vai ser domingo. Vai ser domingo. Eu ia deixar pros guris batizar ele na igreja, porque tinha que ser um dia que tivesse todos ali. Mas se o Ronaldo vem esse fim de semana, eu deixo ele pra... Fala que é batizado na igreja a Amanda e o... Então é mais fácil, né? A Bruna, o Laura... Poxa, o Ronaldo vem agora, então deixa aqui um dos guris que vai batizar na igreja. Quando vem a Ingrid e o Fabiano. É mais fácil o pessoal que mora aqui do que os guris que vem de fora, né? Sim, eu sei. Por isso mesmo. Se o Ronaldo vem fim de semana, dá pra falar com a Bruna pra não bater fim de semana. É, parece que vem, que a Mona disse que vem. É, por isso não. Eu disse que ia deixar eles pra igreja por causa disso, entendeu? O Ronaldo é a mana na igreja. Eu ia deixar na igreja... Eu ia deixar na igreja... Eu ia deixar na igreja porque eu não sabia quando é igreja. A igreja está aí, mas o Fabiano não está. Pois é. Deixar quando tivesse todos os dois juntos, entendeu? Não, eu acho que tinha que ter feito sete dias, né? Sim. E daí tem que se combinar. Não, eu falo com a Bruna agora depois. Não dá pra deixar fazer o Ronaldo e a Ingrid então, que estão aqui. E depois a mana e o Biano quando o Biano vim. Na igreja. É. Na igreja. E aí. A gente vai lá no bão. Tchago, eu quero montar. Nem queria saber. Quer uma AK? Tô de canelão seco Pega uma AK aqui comigo Não, vai revistando aí Deixa cair, agora eu pego Se for o caso Não, é que eu peguei a AK, tava lá no último andar Tem coletinho aqui Eu tô com dois Agora eu dropo ela aí É, mas nem revistei tudo ainda Se achar uma umpa eu vou largar essa casa Nem quero saber Ainda bem que eu não entrei naquela casa Eu entrei naquela casa, entrei na do lado Na do lado ali tinha um AK e um M416 Cara, não tinha nada nessa casinha amarela Que bicheira Não tinha nada que prestasse Deu bom Aqui na casa que eu tô tem coleta e dois Ah, vou querer Nessa casa que eu acabei de sair É, bem ali tu entra Na primeira porta à esquerda Primeira porta à esquerda É, tu entra aí pelo lado Não Ah, aqui Não veio dizer à direita não Pisquei em cima do colete Não enxerguei o colete Ah, Thiago Pega aqui Aqui, achei a AK Achou? Toma aqui Toma aqui Uma 2x aqui Vercou com qual? Eu achei uma 4 Ah, tá Beleza Tem uma empunhadura aqui sobrando Se tu precisar Mas pra cá não vai, né? Vambora que nós temos que correr Já tem gente atrás de nós aí Você não tem nada nessa casa Ele tá explodindo atrás de nós aí, ó Ó Ele não era em nós Vamos reto nas outras casas amarelas ali Norton Ah, não Tá nessas aí Nessas aí mesmo Não, vamos nessa aí mesmo Que tu tava indo Nós estamos metade do caminho Tu achou a bundinha da M4 Com o meu guarda Eu tenho aqui Ah, não tenho não Vai na de cima lá Vai chegar primeiro Vai na de cima ali Eu vou na de baixo Se tu achar ela aí Tu me guarda, viu? Tá Se tu achar alguma arma Que vai empunhadura Eu tenho uma sobrando aqui Incapacidade 2 aqui Vê se tu tá com Tem gente na nossa frente E nas ruínas agora Não, isso era fato, né? Não Isso era fato, né? Não, isso era fato, né? Não, isso era fato, né? Não, isso era fato, né? Mas eu acho que dá pra ir tem capacete dois aqui ó já tem né e já é só o que tinha nessa casa aqui eu só achei substanciador e colete dois ali na outra calma calma Norton calma calma aqui nós estamos na safe nós temos que cuidar porque tinha nego atrás de nós né é o que indicava lá por menos nós pegam abanando agora que eu me dei conta que nós já tinha entrado na safe sim porque aqueles loucos que caíram atrás de nós lá que tava dando área de explosão lá né E aí e já tá fechando eles vão ter que vir o problema também é a nossas costas aqui ó nas ruínas né eu tô olhando para lá ele bombardei e aí e aí e aí e aí e vai fechar agora e aí e aí eu acho que vai fechar para para cá para o lado da escola aqui tomar assim mais ou menos que aí Nós estamos perto Tem que ser, não tem carro pra nós aqui, né? Carro, pro lado do stand de tiro Nós estamos na merda Eu acho que não fecha pra lá pro lado do stand de tiro Pois é, eu também tô achando que não, mas Porque a borda fina tá pra lá Quase nunca fecha pro lado da borda fina É, mas ontem fechou duas vezes a borda fina Vai dormir pros pés É, tomara que não feche Pelo menos tá dando pra jogar em terceira Em primeira pessoa não tá dando pra jogar, mas em terceira Tá rodando legal o jogo Sim Não tá crescendo toda hora Ó, tá caindo explosão de novo aí, ó Pois é, não é em nós Não Ou eles estão na igreja aí, à tua esquerda Ou eles estão pra lá Vai fechar agora, hein? Agora Ó, tá caindo lá na cidade alagada, lá na explosão É, mas tá pegando um pedaço aí também Sim, eles não tão na igreja, eles tão pra lá da igreja Tomara Vambora É, fechou pra lá mesmo, como tu falou Tem louco na igreja, tem louco na igreja? Tem louco na igreja, tem louco na igreja Eu vi, eu vi em cima da... Vindo andar Já me enxergou, não, tio? Não, não enxergou O pilão tá sozinho, eu derrubei ele Tô silenciado De onde, de onde, de onde, de onde, de onde? Dentro da igreja Matou Matei Matei o outro Matei Matei o outro que tava aqui em cima Eu derrubei o cara aqui em cima O louco tá com a 4X aqui, Norton Tá Acho que eu vou pegar a M16 do cara O louco tá de M16 aqui O outro aqui tava de DP-28 só Claro que tava em cima, eu derrubei ele É, mas eu podia pegar essa mira Pra botar na M16 Não, vou botar Deu, eu deixei a 4X aqui Pega, pega, pega Que eu deixei a 4X aí pra ti Tem uma 2X aqui, ó Vou largar a 2X aqui, ó Eu peguei do cara lá a outra 2X Opa Opa, tem duas 4X aqui, Thiago Vem Ficou uma 4X ali Vambora Temos que ir 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 Vamos, vamos que tem uma moto aqui, ó Ah, mas temos dois abanando ali Só os momoko, né O cara pirei andando lá em cima Quantos tiros ele tinha na M16 lá, Thiago? Não tinha muito Tem certeza que tu deixou Tu tá com a 4X aí É Tô, tá equipada Tinha Ficou uma 4X lá Olha, na nossa frente, Norton Tem subir aí Tem subir Não, não dá pra me atirar, cara Tu demota, não dá pra atirar Não, eu não parei por causa disso Eu parei porque derrapou Vambora Ali tu Subiram, subiram esbarrando Vai, vai, vai Vai que vem vindo o jipe Atrás de nós Vai olhando pra trás aí Pra ver se o jipe tá nós seguindo Não, não tá Os caras estão na nossa direita Ó, mas já levaram tiro ali Parei, parei, parei mesmo Hã? Eu ia ir mais pro meio da CIF Não, para aí mesmo Larga essa moto aí Vamos se esconder por aqui Faz muito barulheiro essa moto Já temos na CIF Eu vou tomar uma energética aqui Pode ver se naquela casinha não tem umas munição de 556 ali Cara, eu peguei exatamente 60 balas de 556 Eu tenho 70 só 60, eu tô 30, 30 E tenho 30 DK só, tu vem Ah não, DK eu tenho não, pá DK vem aqui que eu te dou Então, por que que tu quer munição, rapaz? Tu tá parado de munição DK 556 deixa pra tirar de longe Tirar mais ou menos de longe Ou só pra tirar de perto Não, tá pra tirar de longe Tá silenciada, merda Eu preciso de uns 30 tinhas agora Fica frio Peguei do cara que eu matei lá em cima do coisa Lá eu peguei as balas DK dele Ele tinha... Deita aí, deita aí, deita aí Tô deitado, deitado Fica frio Eu tenho 120 DK Vai dar 30, 30 tá bom Só pra ficar com dois pente Tá, tá ótimo O que que vamos fazer? Vai fechar de novo Vamos esperar fechar? Ah, já pensou se fecha pra nós Nunca vamos dessa sorte Não, olha lá em Gatica Tem cara lá em Gatica Fechou pra nós, não acredito Tu quer baixar lá pra baixo Pra praia Tchê, dá pra assim, né? Pera aí Tchê, pode ser que feche pro nosso lado, né? Ele vai fechar aqui de novo, cara Pois é, pode ser que feche pra cá Eu vou ficar aqui nessas árvores aqui só Aqui tem umas pedras ali, ó Dá pra... Dá pra pegar uma cobertura aqui, Norton Aqui onde eu tô, aqui, ó Aqui onde eu tô tem pedra Duas pedras Tá, cada um ficando muito, ó Não vai ou qualquer coisa Eu boto o silenciador na arca Aí eu tiro na arca Tem duas pedras aqui mesmo Ficou um em cada lado dessa árvore aqui, ó Vai fechar pra cá de novo A princípio Vai fechar por um instante de tiro aqui, ó Mas eu acho Pouco provável Se fechar, vai fechar aqui, ó Bem onde eu marquei amarelo aí na frente, ó Esses barrancos aí Eu tô deitado Eu tô do lado da pedra aqui, Norton Olhando pra trás de nós Eu tô olhando pra tua frente aqui, ó Ah, não é muito bom isso Tem que olhar pro lado direito aí, ó Atrás de ti também, né Se tivesse uma árvore no meio daquela pedra É, vai fechar lá pro outro lado Lala, onde caiu o loot, então? E tá tendo tiro aí pra cima ainda, hein Que eu escutou? O loot caiu ali no instante de tiro, cara Você não tá vendo ali? E no instante de tiro, tá louco? Caiu lá do outro lado, lá, o loot, ó Lá em cima da montanha, lá Lá perto da montanha Caiu um em cima da montanha E o outro aqui em cima do Pô, só lá tá esse cara lá no Vou matar aquele cara, lá Fala a coordenada, Norton Se tu não falar a coordenada pra ver, não adianta 75, lá, ó Correndo pro bunker, lá, ó Outra moto cruzando em 60 Indo pra pra praia E o Sanseverne Eu não tô vendo ninguém correndo O cara baixou, entrou no bunker Lá no bunker da árvore, ali É Mas tá tendo tiro aqui pra cima Pro nosso lado, né Agora vai fechar de novo, cara Eu acho que vai fechar pra cá Mano, vão ficar aqui, né Sim, não vamos aparecer Ó, tem um carro lá em 70 Em Severne Que não é spawn Sim, aquele lá não Chagô, lá naquela pedra em cima Em 50 lá, ó Pra mim é 50 aqui, ó Lá na árvore, nem um cara que tá deitado lá, né Em cima do morrinho em direção à praia Tem uma mancha preta lá É Não é um cara, meu Pra mim não parece nada Parece uma mancha Não é um cara deitado lá Ó, o gás tá vindo, hein Que essas pedras Essas pedras não tem mancha preta? Vou dar um tiro lá, vamos ver Ih Ih Fechou ali no sandetinho Onde eu falei, ó Não, não é Era uma mancha preta Bem onde eu marquei, ó Viu? Tem um do lado Eu acho que tem um atrás da pedra Qual pedra? Daquela mesma pedra Pode ser Tem mesmo Lá em cima, lá Lá em cima, lá Tem um lá Em 50 Bem na pedra de trás, ó Correu pra trás da árvore, lá Peguei Deixa eu dar um tiro Essa porcaria que tá Sou eu Eu? Ó o Chaco Vamos, Norton Ah, o teu fã É, o teu fã O meu, Luís, Zézinho Eu também É, o teu fã É, o meu fã Não, não é É, o teu fã É, o teu fã É, o teu fã Tá vindo o gás, monstro. Eu tô na safe aqui, atrás da pedra. É, mas acho que tem roupa aí por cima. Tem roupa aí por cima. Tem outra pedra do lado, tem louco pra baixo. Se tem, eu não tô vendo. Tô mirando no stand e detiro. Cuida pra cima aí. Cuida pra cima aí, faz favor. Eu já vim correndo pelas negativas do barranco lá. Eu vi o cara lá. Fechou pro próximo lado. Ele vai vir pra cá. Seu pé da puta. Cuida aí pra cima, Norton. Ó. Eu tô cuidando pra cima. Eu tô cuidando do stand e detiro, Norton. Eu tô cuidando pra dar nossas costas aqui, pro lado do gás. Mas se vier, me avisa. Se tu vier, me avisa. Aquele magrão que tá no bunker lá vai se dar bem. Vai. Fechou bem pra ele. Vai que o cara aqui. Fechou da puta, meu Deus. Boa aqui, ó. Tá me finalizando. Ah, cheque. Como é que esse cara tá contando tempo no gás, cara? Ah, cheque. Tchau. Tchau.